O Tribunal de Recursos declara oficialmente a aliança mudança para progresso AMP, o Tribunal de Recursos declara a aliança mudança para progresso AMP, e o terequilíbrio foicesse ao longo de novo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o É preciso aumentar a luta em velocidade com a convicção para fazer força de luta para o desenvolvimento do povo Timor-Leste. A aliança mudança do progresso do ANP-MOS é componente liderança nebedia, mas durante o tempo que liberta a nação no desenvolvimento do povo. O ANP é o componente importante da liderança. O ANP é a liderança nebedia, e o ANP é o programa nebedia. O tempo que divulga o meu programa no município de Sirvoto, e o ANP é a saída que investe em minha confiança no ANP, no dia de luta para o Timor-Leste e o desenvolvimento do futuro. O ANP é o componente do ANP, a liderança nebedia testada, e o resultado do serviço, no domo em barraio e para o povo. O ANP é o programa nebedia, e o programa nebedia, e o programa nebedia, e o programa nebedia, e o povo saiu de Siquiak no Mucic. E o ANP é o fiel, e também o apelo para a população de Sirvoto, a população de Sirvoto, a continuar investindo em minha confiança no ANP, e o ANP para a vitória, e o ano de luta para o Timor-Leste e o Ancote para a vitória. O Número Ualo Aliança Mudança para o Progresso, ANP, garante a serreta vitória e a eleição antecipada, o Dibele garante a soberania nação, não remete o Estado. Equipa Cobertura, ANP.